Você saberia me dizer quais são os verbos de ligação? Claro! Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e existem outros. Ah, que legal! Então quer dizer que o verbo estar é de ligação, não é professor? Isso! É, eu falo isso porque eu vi o senhor dando uma aula na internet e no exemplo o senhor disse que o verbo estar não é de ligação, né? Aí eu fiquei preocupado, né professor? O senhor sabe, a gente que é concurseiro, estuda muito e não pode ficar aprendendo coisas erradas. Você se lembra do exemplo? Claro! A atriz está no palco? Observe! A atriz está triste. Nesse caso, apareceu uma característica da atriz, logo o verbo será de ligação. Ah, sei! Já no caso a atriz está no palco, a expressão no palco não é uma característica da atriz, é um adjunto adverbial, tornando o verbo estar como intransitivo. O livro permanece estragado? Estragado, característica, verbo de ligação. O livro permanece na biblioteca? Na biblioteca, adjunto adverbial, verbo intransitivo. Ah, tá... Falhou!